Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal E hoje galera, trazendo um glitch aí, insano para vocês Por que insano? Porque cara, é difícil aparecer localizações próximas umas às outras Tipo 5, 6 localizações, é difícil aparecer Então por isso que o glitch é insano, tá? Lembrando Para esse glitch você vai precisar da profissão do colecionador, cara Se você não tem, tenta ir atrás, tenta conseguir o ouro, comprar a profissão do colecionador, tá? A profissão do colecionador, cara, é uma das profissões que dá mais grana no jogo E possibilita fazer alguns glitchs aí, tá galera? Então, mano, corre atrás lá, colecionador, beleza? E a gente já está indo para a segunda localização, tá galera? Eu vou mostrar para vocês aqui as localizações, tá? Então desde já, se possível, deixa like, se inscreva no canal Se não é inscrito ainda, tá? E galera, repetindo esse método, tá? Apenas uma vez, tá? Essa primeira coleta aqui, ó, você vai conseguir 1100 XP E 68 dólares, tá? Só que a gente vai repetir esse processo infinitas vezes, tá? Até as 9 da noite Essa é a primeira localização, tá? Marquem a segunda aí Eu vou devagar aqui para vocês marcarem E... Cara, são muito próximas Umas das outras Por isso que o título é glitch insano, tá? Porque é difícil aparecer localizações Boas, tá? De itens valiosos Perto umas às outras, tá? É difícil, beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui Galera, eu já vou falar para vocês Hoje, ao meio-dia, tá? Ao meio-dia vai ter live na Twitch Beleza? Live na Twitch Eu tenho o game, tá? Eu tenho o game no PC Então eu preciso zerar ele Tá? E eu queria zerar ele em live Tá? Então eu vou começar a trazer live do modo história, tá? Para mim fechar o jogo também No PC Beleza? E para quem quiser me adicionar no PC É a mesma É o mesmo nome Que eu uso Para o PS4 Mike Com 2K Enderline 007 Beleza? Quem quiser adiciona no PC Para a gente jogar junto O modo online também, tá? Então eu espero vocês na live aí Para quem não curtiu o modo história, tá? Porque teve gente aí Que comentou nos meus vídeos Que não jogou história ainda Por incrível que pareça Tem pessoas que compram E já vai direto para o online, tá? Então quem ainda não viu Nada do modo história Passa lá hoje, meio-dia, tá galera? O link está na descrição E eu quero agradecer também A live do YouTube ontem A galera que participou Deixou o like E o pessoal que do YouTube Foi para a Twitch, tá? A Twitch a galera não curte muito, né? Então foram poucos ontem Para a Twitch, tá? Mas cara, se você curte o canal, velho Se eu estou te ajudando com os glitch Me ajuda também Participando das lives Passando lá, dando oi Dando um salve, beleza? Aí um ajuda o outro Tamo junto, galera Então vamos dar continuidade aqui, tá? Lembrando, você vai precisar Da profissão do colecionador O Pada, tá? Até o nível 5 aí Você pegar a pá e o detector, beleza? Feito isso, galera A gente vai ter que desembolsar Uma grana para viagem rápida, tá? Porque o método Ele funciona Com a mesa do poker, tá? Eu sei que muitos já sabem Mas para quem não sabe A gente vai duplicar Na mesa do poker hoje Beleza? É um método bem de boa Você vai pegar a viagem Para a Blackwater Dois dólares, tá? Você vai pegar para a Blackwater E vai para a mesa do poker Para você voltar para essa localização É mais dois Então todo método Que você for For fazer Você vai descontar aí Quatro dólares Então a gente ganhou 68 Aqui nessa primeira coleta Menos quatro Sessenta e quatro Ainda é uma boa grana Para você fazer Uma vez Tá? A rota Só que a gente vai fazer Quatro vezes aqui, tá? Quatro vezes Chegando na mesa do poker Aqui você vai Apertar quadrado, né? Organiza uma Uma partida privada Segurando o quadrado Aqui, galera Quando você sentar na mesa Você vai esperar de 20 A 30 segundos, tá? Para que não haja erro Tá? Você precisa receber o alerta aí Para que não haja erro, tá? Aqui você sentou Ficou 20 De 20 a 30 segundos, tá? Eu fiz esse método Quatro vezes Eu repeti o processo, tá? Quatro vezes Prestem atenção Quatro vezes Uma das localizações Ela só dá item aleatório Tá? Então na hora da venda Vocês vão ver que vai ter Quatro itens Aleatório Tá? E o restante vai estar Tudo marcado 4 Beleza? Eu arrecadei, galera Com o desconto, tá? Vamos aqui em online agora Pera aí Aqui a gente troca De sessão, beleza? Esperou os 20 segundos 30 Você vai Apertar E troca de sessão Vai aparecer esse alerta, tá? Aí você confirma com o X Beleza? Espera carregar Como vocês podem ver Duplicou Eu já coletei o primeiro item aí Eu tô dando uma acelerada Eu vou mostrar pra vocês Galera O vídeo saiu fora de sincronia aí Né? Cara, eu fui atacado aí Por Griffers, né? O cara que atacou Outro é Griffers, né? É o nome que a gente dá E o vídeo saiu meio sem sincronia A gente repetiu quatro vezes, ó O método A gente foi quatro vezes Pra mesa do poker, tá? E eu consegui aqui, galera Um total aí De quatro 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 E quatrocentos XP E Duzentos e sessenta e um dólares, tá? Duzentos e sessenta e um dólares Com o desconto Da viagem rápida, tá? Com o desconto Beleza, galera? Então Tá valendo a pena Tá insano hoje, tá? Então corre pras localizações Se possível, deixa like Eu espero você na live Ao meio-dia, beleza? Na Twitch Link tá na descrição Passa lá Segue a gente Tamo junto Valeu Falou Até mais